Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje vou responder várias perguntas que vocês têm deixado aqui nos comentários. No vídeo de hoje, vou responder perguntas de como é ter um implante peniano. Será que a parceira ou o parceiro vai gostar? Depois do implante, vou sentir prazer? Como é ter um implante de prótese peniana após a cirurgia pélvica ou prostatectomia radical? A prótese vai recuperar a função peniana, a função penetrativa, no movimento não ficar dobrando e escapando. E com isso, você vai recuperar a sua função erétil, função sexual, sem precisar tomar remédio, sem precisar tomar injeções e com a segurança que não vai falhar mais. Isso é função de um bom implante, adaptado à anatomia do seu pênis. Porque um pênis mais longo, mais grosso, precisa de um implante maleável, mais grosso, mais resistente, ou de um implante inflável, que infle bastante pra dar resistência. O implante está adequado na relação sexual com erotização, o mais provável é que você vai ficar satisfeito e também vai satisfazer o seu parceiro ou parceira sexual. Como é ter um implante peniano? Eu vou conseguir satisfazer a pessoa que está comigo? Essa questão passa na cabeça dos pacientes. Primeiro, o que o implante vai oferecer? A resistência vertical, vai vencer a capacidade penetrativa e no movimento não ficar dobrando e escapando. Então, o implante precisa oferecer a função de penetração e desempenho no ato sexual. Então, como tem que se comportar um paciente que tem um implante? Mentalmente, ele tem segurança de desempenho, não vai mais falhar em termos de atividade sexual, não precisa de tomar comprimido, não precisa de tomar injeções e ele está apto e seguro que vai desempenhar bem. Essa é a visão de quem tem um implante. E a visão de quem tem uma capacidade penetrativa e desempenho precisa exercer o relacionamento sexual com propriedades eróticas. Porque a capacidade penetrativa está ok, mas tem que ter a erotização de ambos. O que é ter a erotização? Trabalhar os aspectos fantasiosos da relação e com isso permitir o orgasmo e a satisfação sexual como um todo. Uma dúvida muito frequente. Eu vou sentir prazer? O prazer está na atividade cerebral, entre as orelhas. Eu te dei capacidade de ereção e funcional penetrativo. Mas e a dúvida? Eu vou ter prazer? O prazer é a combinação entre a segurança de desempenho, segurança penetrativa e o seu trabalho erótico cerebral. É como se eu te desse a varinha mágica, só que você tem que saber usá-la com bastante erotização para ter o prazer. Se eu der somente a varinha mágica, como nos contos de fado, e você não souber usar ela adequadamente, poderá faltar o prazer. Mas isso não é um problema no implante, propriamente dito. Mas sim na sua capacidade de serotizar, tendo um implante. Uma outra questão de perguntas frequentes. Como vai ficar a temperatura do meu pênis? Bem, a temperatura do pênis, você deve avaliar, até mesmo antes de um implante, tocando o seu pênis quando você for urinar. Você vai se surpreender que ao tocá-lo quando for urinar, muitas vezes a glândula estará fria. Mas por que isso, doutor? O que que esquenta o pênis? O sangue. O que que faz entrar sangue dentro do pênis? A erotização. Então, para você avaliar a temperatura do pênis, pós o implante de pródice peniana, avalie sob erotização. Para quê? Para que tenha vasodilatação, tenha fluxo de sangue na glândula, para que ela esquente, para que ela se entumeça. Porque só a prótese, sem erotização, não vai esquentar a ponta do pênis e não vai enchê-la. Agora, na grande e extensa maioria dos pacientes, tem um implante e que se erotizam. Terá aquecimento da glândula, terá tumescência da glândula. Mas doutor, eu que fiz a prostatectomia radical, eu já não tinha quase fluxo de sangue residual no pênis. Mesmo tomando sildenafila, mesmo tomando vardenafila ou tadalafila, eu não tinha bons fluxos de sangue dentro do pênis. E, portanto, ele já não esquentava tão bem. Qual é o recurso que eu tenho num paciente que já tinha um déficit importante de vasodilatação e de enchimento? E que, após o implante, o implante sozinho não vai aumentar esse fluxo que já era deficitário. Existe um recurso mais recente de um gel intrauretral, ou de uma pomadinha intrauretral, que é a base de uma medicação aplicada no pênis para injeções intracavernosas, só que ela é colocada numa base que facilita a absorção pela uretra. Alguns chamam de supositório intrauretral, ou gel intrauretral, ou uma caneta intrauretral, que vai ter um componente que, junto com uma medicação chamada pentravan, vai ajudar a absorção pela uretra. Como tem alguns medicamentos que a gente passa pela pele, ele absorve pela pele. No caso, essa medicação absorve pela uretra. Qual é a função? Para aqueles pacientes que não têm um bom enchimento e um bom aquecimento da glande, que não é pelo implante. É porque ele já tinha fluxo deficitário. Nesses pacientes, que é em torno de 5% somente, o uso dessa medicação intrauretral vai produzir uma vasodilatação local que não depende da erotização. Então, é possível melhorar essa condição, mesmo naqueles pacientes que têm um fluxo deficitário. E o implante sozinho da prótese peniana não vai melhorar o fluxo. O que vai melhorar o fluxo é, eventualmente, você tendo a segurança que vai desempenhar bem e liberar o aspecto erótico. Você não vai falhar mais. Você não precisa de comprimido. Então, você erotiza mais. Se você erotizando mais, esse fluxo ainda não for suficiente para aquecer ou encher só a glande, lembre dessa opção do uso intrauretral dessa medicação, que na extensa maioria vai resolver. E a sensibilidade do pênis, especialmente da glande? A sensibilidade genital, seja ela feminina ou masculina, ela depende de uma erotização. Onde eu quero chegar com essa explicação? Se o paciente testar a sensibilidade peniana sem nenhuma erotização, como ele lavasse o pênis no banho, ele não vai ter uma boa sensibilidade. Mesmo sem fazer o implante. No caso da mulher, se ela urina e usa um papel higiene para se limpar sem erotização, ela não vai ter orgasmo porque somente se limpou. Então, onde eu quero chegar? A sensibilidade genital, seja feminina ou masculina, ela não pode ser avaliada sem uma plena erotização. Onde eu quero chegar? Os pacientes que têm implante não avaliem a sensibilidade sem erotização. Se estimulem, ou através da relação sexual, ou através de uma masturbação com o máximo de erotização, aí sim avaliem a sua sensibilidade. O que esperar da sensibilidade pós-implante? O mais provável, esta sensibilidade vai estar presente. E, portanto, permita serotizar para poder ter o melhor que o implante vai te oferecer. Outra pergunta frequente. Doutor, como fica meu fluxo urinário? A estrutura do pênis, que são os corpos cavernosos, a estrutura erétil, onde vai o implante da prótese peniana, ela não está relacionada à uretra. Está por fora do cilindro erétil. A uretra é um cilindro à parte, chamado corpo esponjoso. E o outro, o erétil, é corpo cavernoso. Então, o corpo esponjoso, onde tem a uretra, está por fora. Então, a tendência é não atrapalhar o fluxo urinário. O que acontece para alguns pacientes que têm uma pequena perda urinária pós-prostatectomia radical? Se essa perda for pequena, o que eu tenho visto com muita frequência é que o implante minimiza ainda mais essa perda ou pode até solucioná-la somente com o implante, sem um procedimento uretral. Porém, se a perda urinária, por incontinência urinária, pós-prostatectomia radical, for mais acentuada, aí é importante fazermos procedimentos duplos. Além do implante da prótese peniana, fazer um slim ou um esfíncter urinário no mesmo momento. Outra dúvida frequente. Doutor, mesmo após o orgasmo, eu posso continuar a penetração e o ato sexual? Com a prótese peniana, permite o homem continuar o ato sexual mesmo depois de ter orgasmo. Ou seja, se você é conhecedor dessa informação, faça bom uso dela. Nunca deixe a sua parceira sem ter um orgasmo. Se você teve orgasmo, teve a percepção que a sua parceira ou seu parceiro não teve orgasmo, continue, permita que eles também tenham orgasmo. Um exemplo que eu vou dividir aqui com vocês, uma vez um paciente chegou para mim e falou, doutor, o que você fez com esse implante? Você permitiu que eu me igualasse às mulheres. Muito obrigado. Eu falei, eu entendi. Eu falei, explica melhor. Ele falou, Com o implante eu tenho a capacidade de iniciar uma relação sexual até sem muita vontade e durante a relação minha vontade aumentar e eu ter satisfação plena. Coisas que somente as mulheres poderiam ter. E com o implante você me deu essa capacidade e por isso que eu estou te dizendo que eu me sinto, que agora eu me igualei às mulheres. Ou seja, o que é ter um implante peniano? É dar a capacidade de penetração e desempenho, não ter o risco da falha, garantir o desempenho, aumentar sua autoestima. O resto usa a sua mente, usa a sua capacidade erótica, usa as suas fantasias e permita ser feliz. Essa combinação depende de você. Se você ainda tem dúvidas de como é ter um implante peniano, me mande uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Terei o maior prazer em falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.